Doutor, por favor, pela defesa. Pois não. Cristiano Zanin Martins, pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, Sr. Carlos. Boa tarde. Sr. Carlos, o senhor é a que figura como acusado nesses autos e acredito que tenha lido a denúncia feita pelo Ministério Público. Ou tomo conhecimento? Tomei conhecimento. Certo. O senhor, não sei se se recuada, mas na denúncia ao Ministério Público faz referência a quatro contratos que foram firmados entre a Petrobras e o grupo Odebrecht. Sim. Eu vou dizer ao senhor quais são. Consórcio Reneste e Coneste. Consórcio Reneste e Coneste, o DEAS. Consórcio Comperde. Consórcio TUC. Obrigado. Eu pergunto ao senhor. O senhor participou da celebração desses contratos em qualquer das fases, seja licitação, contratação ou execução? Não, doutor, porque esses contratos não ficavam no âmbito do meu negócio. Esses contratos ficavam no âmbito da Odebrecht, obras industriais, não me recordo o nome exato, mas a minha área era obras e infraestrutura. Qualquer obra que dissesse respeito a Petrobras não era da minha seara. Não passava pelo senhor? Não, não. Absolutamente nada? Nada, 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 nada. Nem se tivesse que fazer uma guarita em frente a Petrobras vinha para mim. Certo. Tampouco a gestão dos valores decorrentes desses contratos? A menos. Pelo que eu entendi do seu depoimento hoje aqui e dos depoimentos que o senhor prestou anteriormente ao Ministério Público, a sua atuação ficava restrita. Restrita, pelo menos no ano de 2010, ao Estado de São Paulo. Sim, de 2010, de 1º de julho de 2008 a 15 de outubro de 2011, restrito ao Estado de São Paulo. Certo. Então, nada, para reforçar, relativo a Petrobras, era da sua função. Exatamente. Certo. O senhor, consta que nos autos, o senhor fez um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Sim. O senhor fez esse acordo juntamente com outros 76 executivos da Odebrecht. Sim. O senhor pode dizer como é que foi a decisão de ir conjuntamente para fazer esse acordo? O senhor foi procurado? O senhor teve a iniciativa de procurar outros executivos? Como é que se deu essa situação? Olha, é provável que se o senhor fizer essa pergunta para cada um dos colaboradores, é provável que o senhor escute aí umas 10 versões. No princípio de 2016, o conselho da empresa começou a aventar a possibilidade de propor um acordo, não sei agora como se chama, seleniense ou tal. Agora, antes disso, era uma discussão intensa internamente, entre nós todos, que estávamos vendo de que não estava legal. Nós tínhamos busca e apreensão no meu escritório mesmo, no Rio de Janeiro, não na minha sala especificamente, mas em salas de colegas, coisa constrangedora várias vezes. Enfim, e a postura da empresa, a gente discutia, não estava num caminho adequado. Além do que, nós mesmos, cada um de nós, e depende aí um pouco da formação, do berço, do pensamento até religioso, começa a refletir sobre uma necessidade de se revisitar internamente para poder virar a página. Não sei se cabe comentar, mas eu sou católico, apostólico, praticante, e não existe perdão se você não souber pedi-lo e assumir suas culpas. E eu começava a pensar muito nisso, quando veio de encontro, quase que eu estava sozinho indo lá e batendo na porta do Ministério Público, e falei, olha, eu quero conversar. Mas, graças a Deus, antes disso, não me lembro o mês que foi, o doutor Emílio chamou os principais executivos da empresa, e informou o que, a percepção que ele tinha da situação e o caminho que ele imaginava que precisava ser tomado para a empresa poder sobreviver, porque não ia sobreviver. E daí que fomos todos provocados a colaborar com os vários dos atos ou delitos que cada um de nós havíamos participado. Foi quando, em agosto ou setembro de 2016, que eu conheci o Drauzes, com a maior surpresa, um susto, que existisse um negócio daquele. E o fato é que preparei as minhas colaborações, que eu achava que eu podia colaborar, e basicamente foi assim, até que em dezembro eu assinei a minha colaboração, junto com os demais 76. Eu diria que, talvez respondendo de uma maneira bem objetiva e pragmática, eu não fui obrigado a nada, eu fui, talvez, provocado, e uma provocação que veio de encontro a um sentimento íntimo que eu tinha. Certo. E nessas discussões, nessas conversas que o senhor manteve, o senhor fez referência ao interlocutor específico, o doutor Emílio Debrecht, era discutido também a questão de remuneração, indenização a executivos? Não, não foi discutido nessas reuniões. Essa foi uma discussão que nós tivemos num estágio mais avançado, porque, no final das contas, depois, com a colaboração, cada um de nós, proporcionalmente, o que foi definido, eu, pelo menos, tive uma perda patrimonial expressiva, e, além disso, tive danos morais, porque não foi nada fácil ver eu aparecendo ali no Jornal Nacional e o nome pronunciado direitinho, foi quando eu comecei a refletir sobre, ok, minha consciência está legal agora, mas só que eu perdi dinheiro, vou ter problemas com advogados, etc., etc. Daí, eu fiz um acordo com a empresa e tive negociado uma indenização com a contrapartida de que eu não movesse uma ação contra a empresa, qualquer que fosse o resultado. E esse acordo foi antes ou depois do senhor assinar a sua colaboração com o Ministério Público? Foi bem depois. porque, até então, na colaboração, não estavam definidos todos os detalhes que seriam imputados, o que seria imputado a mim. Certo. E, por força desse acordo, o senhor recebeu valores após a sua colaboração e continua a receber? Continuo a receber porque a empresa não tinha condição de me pagar o que nós acordamos. então, foi combinado para a empresa ter fôlego, ter fluxo financeiro para poder indenizar. Então, neste momento, o senhor continua recebendo valores? Continuo recebendo o valor que eu negociei lá atrás. E são valores importantes para o senhor, pelo que eu entendi? São, são valores. O senhor depoimento, senhor Carlos, o senhor fez referência aqui a um contato com o senhor, o Biraci, correto? Sim. O senhor, naquele momento, pediu valores a ele de um departamento de valores não contabilizados ou não? Sim. Essa decisão foi sua? Essa decisão foi minha na medida em que eu recebi uma orientação de que a presença da Aldebrecht não podia ser revelada. Certo. Se a Aldebrecht não pode ser revelada, não pode haver um contrato. Se não é um contrato, eu não tenho contra quem faturar. Certo. Se eu não tenho contra quem faturar, só tem uma maneira de trabalhar. Mas a decisão, então, de contactar o Biraci foi sua? A decisão de contactar o Biraci foi minha. Certo. É... É... Pelo que o senhor relatou durante as perguntas da meritíssima juíza do Ministério Público, o senhor disse que só conheceu o sistema MyWebDay e Droses atualmente, é isto? Eu vim a conhecer por ocasião que eu precisava arrumar provas e corroboração. Isso foi em setembro de 2016 que eu tomei conhecimento. Certo. E o senhor acessou diretamente esses supostos sistemas ou terceiros acessaram para o senhor? Esse sistema foi disponibilizado em uma sala fechada com acessos controlados. Parecia um bunker, né? E esse acesso tinha que ser feito através de advogados e por advogados. Certo. Eu, pessoalmente, não podia chegar lá e falar me empresta isso aí, me grava um pendrive. Nunca... Então, eu posso concluir que o senhor não teve acesso à suposta cópia ou ao suposto sistema, seja o MyWebDay, seja o Droses. Não. O senhor, pessoalmente, não teve. Não, eu, pessoalmente, não, mas eu vi, eu podia ver as telas. Certo. Mas o senhor não pôde, digamos assim, manusear qualquer um sistema. Não, interagir com o sistema, não. Certo. O senhor sabe dizer, senhor Carlos, se nesses supostos sistemas havia uma relação definida entre valores provenientes de caixa 2 e obras específicas da administração pública? Não. Não posso dizer. Não posso dizer. Não tenho claro isso, digamos. Certo. Além do seu salário estabelecido, enfim, contratalmente, o senhor recebia bônus da Odebrecht no período que o senhor trabalhou lá? Sim, senhor. E esses valores eram pagos para o senhor pela contabilidade oficial da empresa ou por um caixa 2? Sempre pela contabilidade oficial, mesmo quando eu trabalhei no exterior. O senhor fez referência também no seu depoimento ao projeto Aquapolo. É correto dizer que esse projeto era ligado à Sabesp, uma empresa do estado de São Paulo? Colocar dessa maneira, sim. mas eu diria que se tem que qualificar melhor. Esse era um projeto pioneiro no Brasil que tinha o objetivo tomar o que saía de uma estação de tratamento de esgoto e montar uma estação ao lado para promover um tratamento terciário e ter água limpa, água potável. Certo. Mas só para... Desculpe-me interromper, o senhor. O que me importa aqui é só o contratante da administração pública. Quer dizer, quem figurava, o ente da administração pública que figurava nesse consórcio, nessa contratação, era a Sabesp. Não. Era o governo do estado de São Paulo? Não. Eram dois sócios, o Aquapolo, até eu tenho de lembrança. Tinha um... Acho que era uma EPC, uma empresa de propósito específico que tinham dois sócios. O Odebrecht Ambiental, que era o sócio controlador, e a Sabesp. Certo. Então, a Sabesp, ela era a entidade, digamos assim, da administração pública que figurava nessa contratação. Sim. Não era a Petrobras? Não, não era a Petrobras. O senhor sabe dizer se esse projeto Acopolo, se houve nesse projeto a geração de recursos que foram utilizados pelo chamado Departamento de Operações Estruturadas? Não. Eu diria ao senhor que até onde eu tinha um conhecimento, e essa era... sempre foi a minha prática, era proibido em obras Odebrecht promover a geração de Caixa 2. Quando o senhor Ubirassi se comprometeu com o senhor a entregar ou disponibilizar alguma quantia, ele disse pro senhor qual era a origem dessa quantia? Não. Não me disse. Então ele não fez nenhuma relação com o Petrobras? Não. em algum momento o senhor conversou com o ex-presidente Lula sobre esta questão de sítio de Atibaia? Não. Ele fez alguma solicitação ao senhor sobre obras de Atibaia? Não. O senhor ofereceu a ele diretamente alguma obra em Atibaia? Não. O contato do presidente Lula no Odebrecht era o doutor Emílio e o Alexandrino. Ele nunca conversou comigo. Nunca pediu e nem o senhor ofertou nada a ele? Não. 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 Sem mais perguntas. As outras defesas. Doutora. Então, doutor, o senhor chega... É só tem advogado e eu já passo o microfone para o senhor. O senhor consegue aqui? Só um microfone. Tá. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Eduardo Sanz por Marcelo Odebrecht. Senhor Carlos, foi referido uma troca de e-mails do dia 29 de dezembro com o senhor Marcelo Odebrecht. Sim. Minha pergunta é muito objetiva. Antes disso, o senhor teve alguma outra conversa com o senhor Marcelo Odebrecht sobre esse assunto específico? Não. Muito obrigado, senhora. Sim, mais perguntas. Tá. Doutor, consegue... Obrigada. Excelência pela defesa de Carlos Armando Pascoal. Só um esclarecimento que eu gostaria de tornar objeto de uma pergunta aqui. Carlos, o mês de fim de 2010 em que você foi contatado por Alexandrino e se é que foi no mesmo mês, você fez contato com o Emir. Que mês que foi? Dezembro de 2010. Ok, isso aí. Eu acho que ele falou outubro hoje, né? É, teve um pouquinho acompanhado. O senhor falou outubro, mas eu entendi que foi um lapso. Não, acontece. Alguma coisa mais que o senhor queira clarecer? Não? Só isso, então. Tá encerrado. Doutor, esse retomando...